Pavilhões, ruas, animais. Tudo pronto no Parque Assis Brasil em Esteio para mais uma edição da Expo Inter. A feira considerada a maior do setor primário na América Latina começa neste sábado. E apesar da crise, a expectativa é de bons resultados. Faltam dois dias, mas expositores e animais já passeiam pelas ruas do Parque Assis Brasil, onde vão estar até 4 de setembro. Hoje foi dia de verificar se está tudo pronto para o início da feira. No pavilhão do gado leiteiro, que foi reformado, os animais já estão instalados. E os espaços para restaurantes e lojas que foram renovados estão prontos para receber o público. Os investimentos foram da iniciativa privada e das associações. O parque melhorando a sua infraestrutura, isso é positivo para expositores, para visitantes, para os animais. E também vai nos dar a condição de que a gente possa fazer uma utilização do parque com mais frequência, não somente nos eventos que acontecem aqui. A ideia e a intenção é nós poder trabalhar, talvez, a possibilidade da abertura do parque nos finais de semana. Este ano, a expectativa é de que mais de 500 mil pessoas visitem o parque nos nove dias de evento. E que o volume de negócios fique próximo ao valor da edição passada, de 1 bilhão e 708 milhões de reais. Nós vivemos esse momento, não só economicamente, politicamente também, nessa situação. E nós estamos inseridos dentro desse contexto. Então, nós temos uma expectativa de que, se nós conseguirmos atingir os patamares do ano passado, eu já acredito que a feira tenha cumprido o seu papel. Daniel reconhece que é um período difícil, mas fez questão de trazer cinco animais para competir este ano. Que seja um ano bom, né? Que a dificuldade é grande, a crise é muito grande, mas o setor está sobrevivendo ainda, mediante essas dificuldades todas. E a gente trouxe aqui para a Expo, que é a nossa vitrine, né? E buscar o pentacampeonato com esse animal aqui. Como ele, todos aqui estão prontos para o início da 39ª Expo Inter. A abertura dos portões vai ser neste sábado, às 9 horas da manhã. A abertura dos portões vai ser neste sábado, às 9 horas da manhã.